Fala meus queridos e minhas queridas telespectadores do canal do Joninho Não, ficou meio ao contrário né? Aí não deu a concordância nominal, deixa eu falar de novo então Fala minhas queridas e meus queridos telespectadores do canal do Joninho Como é que vocês estão, joia? Beleza pura? Palco do momento passando aqui por Cachoeira Dourada Cachoeira Dourada dos Goiás Em 200 metros, vire à direita para permanecer na BR-154, BR-483 Passando aqui ao lado do Posto Eldorado, aqui em Cachoeira Dourada Tem um inscrito nosso aí que é de Cachoeira Dourada, Edna Solândia, agora deu um branco Se eu não me engano é o Alexandre Vire à direita para permanecer na BR-154, BR-483 É motorista também de nove eixos canavieiro, hein? Alexandre, se eu não me engano é Inácio Holândia, hein? Acho que é Inácio Holândia que ele mora Continue na BR-154 por 4 quilômetros O GPSzão ligado aí no 12, fi Mas eu sei ir para Kirinopoulos, viu? Vamos pensar que o Joninho é bobo demais também Não que eu sou tão bobo, não É só para ver os KM, só para ver a distância que falta Positiva? Positiva, galera, positiva E quem está feliz é eu, hein, galera? Primeiro motivo que eu estou feliz, hein? É, meu celular deu problema ontem Ontem de manhãzinha Eu arrumei Hoje à tarde, né? Deu certo, ficou bom Só o ouro Só o conector do carregador, né? Aí está só o ouro, só alegria E o segundo motivo, hein? Graças a vocês aí que estão assistindo o vídeo Que estão se inscrevendo no canal aí, ó Nós passamos aí dos 2 mil inscritos Positivo? Agora somos 2K Hã? Vai vendo, doidinho Você está doido, moto? Agora somos 2K, hein? 2.060 inscritos aí, né? No canal aí GO206KM34 Cachoeira Dourada Então, galera, é o seguinte Feliz aí por esses 2 motivos aí Bom demais, hein? As horas de visualização do canal Está crescendo bom também, hein? Então agradeço aí a cada um de vocês aí Que está assistindo os vídeos, tá? Vocês que se inscreveu Que está deixando aí o joinha aí O like aí, hein? Muito bom, hein? Muito bom, hein? Feliz demais Obrigado a vocês aí E continua firme com nós aí Positanga Que agora A tendência agora é só melhorar, hein? Postar vídeo E vamos caprichar nos vídeos Né? Vamos fazer uns treinos bem feitos aí Vamos procurar melhorar mais ainda aí Vocês que gostam de ver estrada De ver caminhão Ver a rotina nossa aí Tá bom? Vamos caprichar aí pra vocês aí E é o seguinte Estava fazendo a rota aí, né? Do Guarujá Eu fiz um rodízio aí, né? Eu vim aqui e descarreguei no Aqui no Quirinópolis Usina Boa Vista E de lá Eu fui pra Serranópolis Carreguei soja E pegamos E fomos descarregar lá no Guarujá Aí primeiro eu carreguei em Descarreguei em Serranópolis Passei em Rio Verde, né? Que a garagem nossa é lá Aí lá em Rio Verde Eu catei minha mãe Fiz a viagemzinha aí Com a minha mãezinha aí Andamos aí Quatro Acho que deu quatro Ou deu cinco dias Andando junto aí Né? Levei ela pra conhecer Como é que é o Dia a dia, né? A rotina nossa aí Né? E ela gostou Espero que ela tenha gostado Tenha sido como ela Como ela pensava que era, né? E sempre que puder Ela quiser vir As portas tá abertas aí Ela vai andar de novo comigo aí Né? Porque agora a gente tá trabalhando Aqui na empresa Que pode carregar Quem se quiser Mãe, pai, filho Namorada E... Quem se quiser Enrolada Ah, é positivo? Aqui é liberado, doidinha Tudo liberado Tá liberado Hã? Beijo na boca Tá liberado Beijo na boca Dentro da gabina Você tá doido, motorista Tá tudo liberado, hein? Aí, galera Aí eu peguei, né? Fui lá no Guarujá Descarreguei a soja Aí do Guarujá Eu vim sentindo Araras De Araras já mandou, né? Não Vai carregar lá na Uberaba Carregar gesso Aí de novo eu carreguei o gesso Fiz a rota ali por Itumbiara Estamos passando aqui na Cachoeira Dourada Agora Aí passa ali Que as duas cidadezinhas Que tem pra frente aqui Como é que chama, hein? Gente, é Não sei se é Palminópolis Palminópolis É Rapaz, esqueci É duas cidades pequenininhas Uma do lado da outra Palminópolis Um trem assim Palminópolis Não é Palminópolis, não Um nome Duas cidades pequenininhas Quem souber Deixa aí no comentário Pra nós aí É E depois, né? Deixei, né? Quirinópolis Aí provavelmente Eu vou pousar aqui na Aqui na Cachoeira Dourada Ou na Aliás, na Goverlândia, né? Ali em Goverlândia E amanhã de manhãzinha Acaba de chegar lá na usina Boa Vista E vamos ver Onde vai ser o local Do descarrego Descarregou, fi Vamos buscar outra, né? Aí eu não sei Se eu vou de novo Pro lado de Serranópolis Em 600 metros Continue em frente Na BR-483 Aí eu não sei Se eu vou de novo Pro lado de Serranópolis Carregar de novo Soja ou milho Aí não sei, né? Aí só na hora Pra saber o destino aí Meu celularzão virado E pro lado do sol aí Pra deixar um Essa claridão aí Nos 8 e 6 Continue em frente Na BR-483 Filmando aí um pouquinho Da estrada aí Pra vocês aí Ou vocês querem ver Minha cara? Minha cara feia? Continue na BR-483 Por 69 quilômetros Não quer não Vamos mostrar Minha cara feia Pra vocês aí Aí ó Doidinho Tamo aqui Tamo aqui Dentro do Scania Dentro do Scania R-540 Tamo aqui no nosso Puro sangue Aqui ó Puro sangue Doidinho Puro sangue É vermelhão Então é puro sangue também Positivo? Tamo aqui Suado Cansado Dia todo Da correria Pra buscar esse celular Esperando consertar Mas deu certo Show de bola Tamo aqui A borda aqui Eu e o Alfredinho O Alfredinho Tá ali do lado Eu e o Alfredinho Fih Vai vendo aí Quem tá ali Rominho verde Não tá dando pra mostrar Direito pra vocês Mas acho que Deu pra ver agora Amarradinho ali Quietinho 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 E Vamos lá né Vamos lá Vamos lá Descarregar Jogar esse Gesso no chão E depois né Vamos ver qual que é o destino aí Qual vai ser a próxima Positiva? É isso aí galera Vídeozão aí De Oito minutos Quase nove minutos Só pra agradecer vocês aí Pela participação aí Tentida aí Alta galerinha aí De vários estados aí Assistindo o vídeo aí Da descida da Serra de Santos Obrigadão hein Vídeozão bombou hein galera Mais de nove mil Visualização Em doze dias Legal pra caramba hein Um canal pequeno né Um canal que tá com dois mil inscritos agora Show de bola Muito bom Muito bom Eu mesmo doidinho Muito bom Muito bom Beleza galera Obrigadão vocês aí Eu não vou falar o nome de todos os inscritos aqui Porque eu não Não vou lembrar agora Tá de todos Mas eu quero Eu fiz um lixinho aqui Eu quero deixar um Um salve aí Pra galera aí Viu Deixar um salve aí Galera que tem participado aí Tem comentado aí no canal Ó Francis Romero Cristiano Souza Esse aqui é fã original hein Lá de Ituiutaba Motorista também de nove eixos aí Puxa o pau doce Ai doidinho puxa o pau doce Vamos corrigir Carrega aí o palito doce Tá bom Fernanda Leal Fernanda Leal Lá de Primavera do Oeste Mato Grosso Brasil Roberto Miante Elevan Costa Eliana Cruz Também é fã original Carlos Eduardo Cacá do Mototáxi De Santa Helena hein Também participando aí Deixando comentário Sempre tá de olho No canal aí Valeu hein meu brother Tamo junto hein Qualquer hora nós esbarra Aí na Santa Helena de Goiás E nós aperta as digitais aí Mototáxi 2000 Fazendo presença aí no canal hein Vai vendo Santa Helena Goiás Ivonildo Dari do Santos Aí também é fã original hein Quando eu tava na parada aí Da Transgrão Tava no Mototáxi Fazendo o bico lá E o Ivonildo Era o cliente aí Tava andando comigo em direto aí Trabalho no 50 Ali do Trevo ali De Santa Helena Gente boa também Dersi Lima José Gomes Nonato Mariano O Chino da Transgrão Salve pra você aí Cabeção Você fala que eu não deixo um salve pra você Já deixei duas vezes aí nos vídeos aí E eu acho que você não tá vendo meus vídeos não hein Seu cabiçudo Então salve aí O China Da Transgrão É o homem que cuida aí do Da frota das mulas Positiva? Quem mais? O canal do Ari Vídeo Mania Também Faz presente aí Nosso canal aí Comentando aí Curtindo os vídeos Show de bola Rosi Mendes O canal aí Um Goiano na Estrada também Show de bola Sabrina Sabrina lá de Da garagem aí Da Brasil Central De Tumbiara A menina da portaria Cláudia Souza Canal Brasil do Trecho Esse aqui é o Cleidmar né Ô Cleidmar Sua boca aberta É o homem que fala demais Você para com esses comentários bobos No meu canal Positiva? Se não eu vou te dar uma chicotada Vou puxar a sua orelha Lair de Santos Catalão Meu véi Edson Alves da Silva De Santa Helena É meu pai também Curte os vídeos também O Pirimeche está Apreciando em nossos vídeos E dando uma força para nós aí Ronaldo Pereira também Da Transgrão O Nuna lá de Alagoas Aí é um cara bom hein Aí é um cara top Cara alinhado Ei Estuba Agora está trabalhando também Administrando frota aí Lá na terra dele em Alagoas Mas doidinho para voltar para a estrada Você está doido Nadir Pereira E é isso aí galera Anotei Fiz essa lixinha aqui Com o nome da galera Que mais está comentando aí Participando do canal aí Mas você que é novo no canal aí Que começou agora Assistir meus vídeos aí Deixa o like aí Deixa um comentário aí Beleza Eu sempre respondo todo mundo Posso demorar aí Até um dia Meio dia Para responder Mas eu respondo É porque as vezes não dá né A gente está dirigindo Correria demais Para em lugar Que a internet é ruim E aí não dá para Responder todo mundo Na hora Mas sempre eu estou atualizando Os comentários aí Deixando o coraçãozinho lá E respondendo E aí E aí Obrigado.